Música Para acabar minha chatice, eu gostaria de passar um recado para vocês. Nós, artistas, não concordamos com o que aconteceu no nosso Congresso Nacional. Aquilo foi uma palhaçada, desculpa os palhaços, mas foi um nojo ver aqueles deputados fazendo aquilo que fizeram. Então, os artistas brasileiros como um todo são contra esse tipo de gente que não faz política, na verdade, pensa só no umbigo deles. E a gente vai fazer uma resistência, todos os artistas brasileiros, a esse tipo de política. Ou um político se torna uma pessoa honesta, correta, trabalha com a população, ou a gente não vai aceitar. Não dá para ter corrupto como representante do nosso povo. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou um destatista, minha companhia também é uma dessas companhias, de que a gente faz resistência assim. Não aceitamos ser enganado, não aceitamos mentira, não aceitamos corrupção. Eu, PT, errou muito. O PT errou demais. O PT errou muito. Mas, acorda de acabar, todos eles são bandidos. Todos são bandidos. Eu quero dizer que vocês estão aqui. Os artistas brasileiros, não dá para aceitar isso. Não dá. Eu quero falar para vocês que os artistas que estão aqui, na Espanha, por exemplo, estão sendo perseguidos, estão fechando o centro cultural lá. Está acontecendo um monte de coisa no mundo. Não é só o Brasil que está em crise. A cidade de Taubaté, ela está se salvando. Isso eu posso falar porque o nosso festival está acontecendo porque houve investimentos na cidade. Então, eles estão protegidos. Se não tivesse isso, eu estaria aqui falando mal da prefeitura também. Certo? Se não tivesse acontecido, eu falaria. Mas, como aconteceu, eu tenho que agradecer muito o apoio deles e dizer que esse é o caminho. Vamos fazer diferente essa cidade. Vamos fazer com que a nossa cidade mostre o que é que pode ser feito pela cultura, pela educação, pela saúde. E a gente, como povo, tem que lutar por isso. Não tem que ficar quieto. Então, eu desejo a vocês um ótimo espetáculo. Durante essa semana vai ter teatro de sombras à vontade. Espero que vocês possam curtir. E se tiver alguma coisa de errado, se não gostar, por favor, procure a gente. A gente aceita a opinião e aceita também os agradecimentos. Tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.